Joga a vozinha pra si Sucesso, toca aqui Esquerda Direita Tá fazendo ao contrário No meio Ei, você de vermelho aí, eu tô vendo, viu? Direita, esquerda, no meio Vem direita, esquerda, no meio Vem direita, esquerda, no meio Vem direita, esquerda, no meio Sucesso O primero é o bain E o velhinho tá com tudo, ele vai O primeiro é o bain Mas o gostoso é o bim Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio Chegando as peixinhas, peixinhas e o bem Chama no jeta, chama no chama, chama Direita Direita Esquerda Agora no meio Quem sabe dança, viu? Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio Eu não sei o cara que me atingiu Doutinho, né? Primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai O primeiro eu, pai, o primeiro vai, pai Mas se velho tá com tudo, ele ele vai dançando, recordando Pra tremendo e me volendo, velho, todinha O primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai Mas um, dois, dois, é um, só a linha Direita, esquenta no meio Direita, esquenta no meio Direita, esquenta no meio Direita, esquenta no meio Direita, esquenta, chama, 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 chama Uma fuleira já assim, olha Chama, neném, puxa Isso é repertório novo Reperta a pisadinha, papai Só tu pisei no meio do som O meu pegada vai pisar Tipo o belo do forró E o perno tá tocando Pra tocar no paredão Solta o piseiro, vai Solta o piseiro, vai Mamento só Mamento só Tocando pra não arrochar Solta o piseiro, vai Pisar sem dó Mamento só E o solinho que o piseiro é bem Solta o piseiro, vai Nunca melhor Solta o piseiro, vai Solta o piseiro, vai A galera vai gostar Solta o piseiro, vai Seu casinó No centro do piseiro, todo mundo levanta a porta Solta o piseiro, vai Mano sem dó Solta o piseiro, vai Mamento só Solta o piseiro, vai Mamento só Bora meu amigo E você vê papá Bota a pade Vamos descer rebolando Isso é gostosinho da brisaria Vamos jogar fuleiragem, bora Só assim ó Façando ao final do ano né Quero final do ano Ó, vamos fazer bonito até o chão Quem fazer bonito até o chão Valeu, Raul Belo Brinquedão É mais ou menos assim ó Descendo e rebolando Descendo e rebolando Agora descem Todo mundo descendo até o chão Bem gostoso Vai, só assim ó Desce, desce Eu disse Descendo e rebolando Descendo e rebolando Agora descem E abra a palha e solta o sol E o frango já chegou para dançar E abra a palha e solta aí E o bifo tá crescendo O rei maluco sem ferrar E abra a palha e solta o sol E o frango já chegou para dançar A trabalha e solta aí, agora desce no teu chão, solte e vai Eu disse desce em doer, eu disse desce em doer, rebolando Agora desce em doer, rebolando O que agora? Diferente, vai Eu disse desce, 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 desce Desce, 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 desce Chama, 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 chama Vai, amor, vai Abra a mala e solta o som E o belo já chegou para dançar E abra a mala e solta aí E o belo rebolando sempre vai reparar E abra a mala e solta o som E o belo já chegou para dançar E abra a mala e solta aí Agora você é você, agora vai ali Quando se desce, desce, desce virigete Desce, desce, desce virigete Desce, desce, desce virigete Joga, 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 joga Quando se descem, descem Rebolando, todos se descem Rebolando, todos se descem Rebolando, e agora Chama, 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 chama É gostoso E começou, começou a competição O piseiro do vaqueiro contra o Mega Magidão A galera pere ouva dançando assim Sim, 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 sem coisa de toma 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 Sim, 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 eu disse chamazinho Vocês chamam na pressão Chama na pressão O piseiro do vaqueiro contra o Mega Magidão E chamam na pressão Chama na pressão Eu quero ver novinha Poeira no quarto Começou, começou a competição No piseiro do vaqueiro contra o Mega Magidão Começou, começou a competição No piseiro do vaqueiro contra o Mega Magidão A galera pere ouva dançando assim pra mim Sem coisa de toma Você quer estar de toma Você quer estar de toma Ai, sem coisa de toma Você quer estar de toma Toma, sem coisa de toma Ai, sem coisa de toma Toma, sem coisa de toma Você chama na pressão Chama na pressão O gano tá tocando Pra tocar no paredão Vou chamar na pressão Chama na pressão No piseiro do vaqueiro contra o Mega Magidão Eu disse chama na pressão Chama na pressão O belo tá tocando Ai, no piseiro do vaqueiro contra o Mega Magidão De repertório novo No piseiro do vaqueiro contra o Mega Magidão Vem descendo, rebolando, redescendo, ré Vem descendo, rebolando, no solinho, mexe Vem descendo, rebolando, no solinho, vai tocar na sua mente Vem o paredão, ri e fez dizer noção O piseiro é diferente, a novinha, vou noção Vai descendo até o chão e pina o Robert Vem, eu quero ver você que canta Ei, novinha, eu quero ver você que canta Ei, novinha, eu quero ver você que canta Ei, novinha, bota pra deixar Isso é repertório novo, papai Isso é belo da pisade Vem, esse é o meu solinho, vai tocar na sua mente Vem, vai tocar no paredão O piseiro sem noção Uma, uma novinha, uma manutenção Vai descendo e rolando E empinando o Robert Vem, tira Ei, novinha, eu quero ver você que canta 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 Vai descendo e rebolando, vai descendo e rebolando no solinho mexe Vai descendo e rebolando, no solinho mexe Vai descendo e rebolando no solinho Joga que chama no piseiro, no piseiro do vaga Oh, vem, vem, quebra, vem Vem dançando, vem, 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 vem Ô, vem, requebra, vem Vem dançando, vem Vem dançando, vem Ó, vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem dançar comigo, vem, vem, vem R psyiro do vaga Vai tem porque te olho, mas você não vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Você que eu te olho, mas você não vem Venha, 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 vem Tá gostando, tá, tu tá gostando, tá, 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 querendo, tá gostoso, né? Tá gostoso Falta pra descer, papai! Alô, Zé, Deus, papai! Alô, Zé, Deus, papai! Tirando eu e uma troca de roupa Pode ficar com essa casa toda Não vou levar sequer uma lembrança de você Tirando eu e esse meu defeito Vou ter vontade do meu jeito Só não deixa aqui o meu coração pra você pisar Não, deixa amanhecer pra eu me ligar Depois que sua palavra terminar Depois que suas amigas foram embora Quando você passar naquela porta Passei inevitável não lembrar Quando deitar na cama vai piorar Olha aí, tudo agora é cedo Só vai dar faltando eu Só vai dar faltando eu Falando de amor Aí aja o coração Tirando eu e uma troca de roupa Pode ficar com essa casa toda Não vou levar sequer uma lembrança de você Tirando eu e esses meus defeitos Tirando eu e esses meus defeitos Eu vou brigar tudo do mesmo jeito Só não deixa aqui meu coração pra você pisar Não, deixa amanhecer pra eu me ligar Depois que sua palavra terminar Depois que suas amigas foram embora Quando você passar naquela porta Passei inevitável não lembrar Quando deitar na cama vai piorar Olha aí, tudo agora é cedo Só vai dar faltando eu Deixa amanhecer pra eu me ligar Depois que sua palavra terminar Quando suas amigas foram embora Quando você passar naquela porta Passei inevitável não lembrar Depois que sua palavra terminar Depois que sua palavra terminar Vai piorar Olha aí, tudo agora é cedo Só vai dar faltando eu Faltando eu Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novenha e ela piscou pra mim Eu tô me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondia assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondia assim Olha mamãe que é mamãe Eu também foi no peito Imagino uma novinha gatozinha desse jeito Como que é mamãe? Eu também foi no peito Imagino uma novinha gatozinha desse jeito Fiz que perdão Fiz que perdão Fiz que perdão Fiz que bolhão Vai Fiz que perdão 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 Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ela e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ela e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu vou me pôr e pôr Tu imagino a novinha, nós casinha desse jeito Como que é mamãe, eu vou me pôr e pôr Tu imagino a novinha, nós casinha desse jeito Diz que perdão, diz que bundão Eu diz que peitão, vai, me molharam Eu diz que perdão, diz que bundão Eu diz que o verão, vai, me molharam Olha a novinha Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora, olha o piseiro do vaqueiro Entre o céu da ovinha, pererê, pererê A minha vizinha, pererê, pá É rocariga É rapariga Minha vizinha Olha a vizinha Segura o ombro, o ombro e tá gostoso Alô, pés da bola de Sergi Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema Tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é A minha rapariga é tererê, pererê A minha donzelinha é parará, parará É rapariga Minha vizinha O quarto meu Minha vizinha É rapariga É rapariga É rapariga Atenção os flamenguistas Joga a mãozinha pra cima Joga, balança, balança Alô, e você é papai moral da Sergi? E ela vem me provocar, menina tarada Minha sapega, menina E ela vem me provocar, menina Olha, menina sapega, menina Eu vou Vou te pegar Vou te pegar Te pegar Te pegar Vou te morder Vou te morder Vou te morder Te morder Te morder Vou te sonhar Vou te sonhar Vou te sonhar Vou te morder Vou te morder Vou te morder, menina Vou te morder Te morder Então arranha, arranha Eita mamãe Eita E ela vem me provocar, menina tarada E ela vem me provocar, menina tarada Menina tarada, menina sapega, menina sonhar Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, te pegar, te pegar Vou te agarrar, vou te agarrar, vou te agarrar Atenção na Bahia, a dança é assim, olha Toma, toma, tá gostando, tá gostando, tá gostando, tá gostando, tá gostando Então arranha, 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 arranha Toma, 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 toma Eita pedra mó do Sergipe Chama aí você de papá Que é repertório novo Bora Lenildo, vai! Bora repertório novo, vem! Entendê? Tá bom, entendedor, vem a palavra vasta Acabou de acabar essa palhaça Amor, não se pede nem me diga não Já sei o que era pra dar a nossa relação Tá bom, entendedor, vem a palavra vasta Acabou de acabar essa palhaça Amor, não se pede nem me diga não Já sei o que era pra dar a nossa relação Acabou Acabou É dano que se recebe, só como que é teu Já foi, valeu Já foi, valeu Se amanhã senti saudade, aí é problema é teu Já foi, valeu Já foi, valeu Se é dano que se recebe, só como que é teu Já foi, valeu Já foi, valeu Se amanhã senti saudade, aí é problema é teu Já foi, valeu Já foi, valeu Pra bom, entendedor, vem a palavra vasta Acabou de acabar essa palhaça Amor, não se pede nem me diga não Já sei o que era pra dar a nossa relação Pra bom, entendedor, vem a palavra vasta Acabou de acabar essa palhaça Amor, não se pede nem me diga não Já sei o que era pra dar a nossa relação Acabou Acabou Se é dano que se recebe, então como que é teu Já foi, valeu Já foi, valeu Se amanhã senti saudade, aí é problema é teu Já foi, valeu Já foi, valeu Se é dano que se recebe, então como que é teu Já foi, valeu Já foi, valeu Se amanhã senti saudade, aí é problema é teu Já foi, valeu Já foi, valeu Isso é pedra mole, papai É o belo da pisadinha, viu? O gostosinho Chega pra cá, cidade inteira, vem Me para de se enganar, ou para de se machucar Tá quebrando cabeça Me admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Não deixa logo esse sujeito E volta pro teu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Não deixa logo esse sujeito E volta pro teu beijo E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque tu ainda se engana Vem, vem Vem, vem O piseiro do gostosinho Vem, para de se enganar O paraíso tá chegando, tá quebrando cabeça E tá de beijo aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito e bota pro teu rigor E esse teu namoro tá ficando feio Não deixa logo esse sujeito e bota pro teu dentro E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu quer voltar pra tua cama Porque tu ainda se engana E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque tu ainda se engana É o Fiseiro do BF Ela é gostosa Vestindo coladinha sem sua perna Trouxe um bom nervoso E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama Olha a coisa que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Fizera e paredão, porque ela gosta de pinga 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 Fizera e paredão, porque é Fizera e paredão, porque é Fizera e paredão, tá caçassa Pra novinha, que ela desa melta Porque ela gosta de pinga Fizera e paredão, porque ela gosta de pinga Fizera e paredão, porque ela gosta de pinga Fizera e paredão, tá caçassa Desce, vai, bate, vai Desce, desce, desce Desce, vai Presse, presse Pá, repres, presse Pá, repres, presse Chegou o fim de semana Eu vou lhe referir no paredal Noandonco feito pra novinha Mas naquele que o cabelo Quer conviven ser pando Ripei da praia Ripei da praia Que foi a peitorum para o palá Mas no real é mortal Nunca vou dizer venha Ação do paredão, vim, vim, vim Onde se mete o vendedão, mas o alho é meu bombom Onde se mete o vendedão, mas o alho é meu bombom O sol tá escutando, então ela nem vai Pode escutar com o dinheiro, vem Onde se mete o vendedão, chama, chama, chama Onde pra lançar, onde pra lançar Onde pra lançar, onde pra lançar Salão rasgueirinho, salseia Chega o pentecimar, ele quer ir à praia Ele quer ir à praia, ele quer ir à praia Onde todo adorado, ação do paredão O copo de cerveja, passou no paredão, vim, vim, vim Onde se mete o vendedão, mas o alho é meu bombom O sol tá escutando, mas o alho é meu bombom O sol tá escutando, então ela nem vai